E fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Kaido Kanizu Dimitris e hoje, galera, eu vou estar trazendo aqui o nosso sétimo episódio de Naruto Shippo The Ultimate Ninja Storm 2. E já vou deixando aquele seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para sempre estarem recebendo os vídeos novos, beleza? Então galera, vamos prosseguir aqui com a história. A gente vai ter que assistir aqui na pramação do Hokage agora. Ah, Hiroka. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Galera também se tornou para trás e se tornou muito bem. Ah, é isso aí? Não, eu acho que o Konoha e o砂, eu acho que a gente vai ter um pouco mais密集. Ah, é isso aí. Bem, eu vou fazer o meu lado. Não, eu vou fazer o meu lado. Eu vou fazer o meu lado. Bem, eu vou fazer o meu lado. Eu vou fazer o meu lado. Eu vou fazer o meu lado, Naruto. Ah, bem legal. Vamos prosseguir. E então, eu vou fazer o meu lado. Vamos ver o que nos aguarda. O que é isso? 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 E aí Nós realizamos uma missão enxerta Ok então, pelo menos o sistema certo Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí Caraca, longe E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui E aí Oh! Eu pensei que você conhecia o cheiro de Nari, acho que é Naruto. Será que é uma missão chata? Eu espero que não seja chata. O que é essa missão? O que é isso? O que é isso? Eu acho que é uma missão chata. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que é isso? Eu vou voltar para o seu caminho. Você é um grande desafio. Você é um grande desafio. Então... Bem... É um pouco assim... O que você está aqui? O que você está aqui? O que você está aqui? É isso aí? É isso aí? É isso aí, né? É um bom prazer. O que você está aqui? O que você está aqui? Eu vou tentar tentar o que você está aqui. Hum... O que você está aqui? Olha... O que você está aqui? O que você está aqui? Você está aqui... O que você está aqui? O que você está aqui? Ah... Não vai ter uma pessoa chata. Porque vai ter uma batalha. Então... Beleza! Naruto versus Kibashino e Hinata Beleza então A primeira vez é que ele Zackou A primeira vez é que ele deu as rebeca Bede mais A primeira vez é que ele viu O role de Kibashin O role de Kibashin Vamos então, vamos! O que é meu nome? Isso, vamos... Pelo menos! Vamos pegar o Salom Como é que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? É, eu estou fazendo o que eu estou fazendo Eu sou o meu! Hum, eu me perguntei. É um grande aprendizagem, né? Se você se torna bem, é um problema. Se você quiser ir com o segundo Kaisa, agora é o suficiente. Ah, é isso mesmo? Sim, eu acho que era um encontro para fazer o trabalho para fazer o trabalho. É isso aí, cara. É isso aí. É isso aí. Foi muito divertido com você. Hum, eu também. Ok. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Muito bem. Muito bem. Um dia em dia. Isso aí. Ok. Vamos lá. Vamos voltar Será que tem alguma coisa aqui? Eu não fui a imagem como uma série, mas com uma massagem que eu estava presente para comprar a comida. Olha só, eu vou falar? Eu não tenho certeza de que essa história é a nossa história. Eu vou contar agora. Eu já estou falando agora então. Eu vou falar agora. Eu estou falando agora. Opa 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 Está bem Parcântico Ultra 不 HA E aí? Ah, é o Chikamoro? Você falou sobre o Suna Gakura. Você já viu o seu trabalho. Você já viu o seu trabalho. É o Chikamoro? É o Chikamoro? Não é o trabalho de estudar? É... Então, você tem muita coisa que não precisar de fazer. É o que você quer fazer. É o que você quer fazer. Obrigado por assistir! Você é totalmente uma coisa, não é? Ei, você está pegando! Eu sou o Naruto! Não é um grande lugar! Não é? É isso mesmo? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É difícil. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Quem? Olha, olha, olha. Agora é a batalha. Eu não acho que é isso. 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 O que é isso aí? não vai precisar de isso, mas tudo bem até agora está com interrogação ali e não é, não vai precisar, mas o que eu vou fazer é que você teve que falar e eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso eu vou fazer isso, porque eu vou fazer isso eu vou fazer isso Ah, eu tenho que pegar o meu... Ai, eu tenho que pegar o meu... Ai, eu tenho que pegar o meu... E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.